olá turma boa do canal para você que ainda não é inscrito se inscrever no canal beleza se inscreve aí no canal quero mandar um abraço para todos vocês que já são inscritos no canal toque sua notificação deixe o seu comentário aqui no canal repórter carnaíbe van vaqueiro gente mostrar para vocês aqui é esse essa planta aqui né a tomate né essa fruta é verdura tomate e as pessoas sempre falaram muita dificuldade porque da praga causa da mosca eu vou mostrar para vocês é um experimento que eu tô fazendo aqui no sítio vou fazer mais é plantar mais e voltar plantando mais tomate que eu vou começar já para para venda né tanto tomate como pimentão para isso a gente fez algumas coisas para que a tomate para que a praga não afetasse a tomate principalmente a mosca né gente olha que tomate bonita gente e cresce viu olha essa aqui ó que ainda vai demorar um pouco ficar madura mas olha a qualidade eu posso dizer pra vocês pessoal que aqui é 100% orgânico viu aqui eu não uso nenhum tipo de produto tóxico e tem uma tomate bonita como essa e produzindo bastante você pode perceber aqui ó tem três aqui ó mas aqui pessoal pessoal mas aqui ó ali ó aqui ó aqui ó aqui é um pé de pimenta pimenta de cheiro pessoal aqui ó pimenta de cheiro ó pimentinha aqui mas pessoal tô usando aqui também aquele sistema que uma planta ajuda a outra aqui eu tenho um pimenta que ajuda ela aí ó durante o sol dia durante pela manhã e aqui se pede macaxeira quando é meio-dia para tarde o que acontece é a tomate aqui já recebeu recebeu o sol que ela tem que receber três horas três horas e meia de sol ela recebeu no outro dia depois disso ela vai descansar vai passar pouco sol para ela ela vai estar descansada então eu digo para vocês sem sombra de dúvida se não fosse esse o pé de macaxeira aqui ela não estaria bonita como ela tá e com frutos bonito como esse a gente hoje estamos no meio de setembro hoje é 28 de setembro olha como tá essa 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 tomate eu vou no próximo vídeo você vai se inscrever aqui e no próximo vídeo vou mostrar para vocês como tá usando um produto que não é tóxico a gente faz aqui do seito mesmo para combater as pragas que é a mosca ela chega põe seu ovo através disso aí vem a lagarta e ataca toda a produção de tomate então conto com vocês aí é compartilhar você da roça aí compartilhar gente um produto orgânico esse produto que faz bem a nossa saúde beleza então vocês vão tá aprendendo aí como cultivar no terreno de casa tô aqui ó tá para você aqui eu tô no terreno de casa aqui ó aqui é minha residência tá e aqui eu tô no terreno de casa eu vou cercar tudo de plantas assim ó aqui já tem várias plantas já depois vou mostrar para vocês porque eu tenho bananeira para lá macaxeira depois coqueiro todo esse significativo né desse sistema da agroecologia agrofloresta para isso eu preciso que vocês se inscreva no canal preciso que vocês deixe seu like deixe seu comentário e se inscreva no canal e aí e aí e aí e aí